Vamos embora daqui, a gente vai conversar, mas com calma, vem! Olha aqui, garota, isso não vai ficar assim, eu tô de olho em você, viu? Uma creia sem vergonha! O que que é, hein? O que vocês estão olhando? Dando de buchicheiro! Ô, Tainá, você tá legal? Tô bem. Você tem certeza? Eu tô ótima! Ai, ai, mas que eu deixei aquela frangota tremendo nas bases, eu deixei, né, Israel? Isso não tem graça nenhuma, Susy. E você sabe muito bem que eu não gosto que fume no meu carro! Tá bom, meu amorzinho, do cigarro eu desisto. Mas de você, eu não desisto nunca. Ai, você sabe que eu tenho sangue quente, né, Israel? Então, se você não quiser que eu dê um escândalo por dia aqui nessa sua academia, é bom, meu amor, você ir voltando pra mim rapidinho, viu? Quem sabe assim eu posso até esquecer que você andou me enganando com aquela mó creia. Eu não andei enganando ninguém. Deixa de ser boba! A gente terminou faz tempo! Meu amor, terminou pra você. Pra mim, a gente continua comprometido. Você é e sempre será meu, Israel. Olha, Susy, vamos parar com essa panaquice. Eu não sou seu coisa nenhuma. E se você quiser continuar sendo minha amiga, é bom você se segurar. Porque senão você nunca mais vai me ver. Que isso, meu amor, que isso? Tão bom quando a gente fica junto, numa boa. E eu sei que você não sabe viver sem mim. A gente tem que ficar junto, sem estresse, daquele jeitinho. Desiste, Susy. A gente não tem mais nada a ver. Eu vou te levar em casa agora. Essa Susy é uma louca mesmo, uma desequilibrada. Cruzes, o que ela aprontou? Ela consegue ser pior do que o Israel tinha me dito. Eu não consigo entender como é que o Israel, um cara tão situado, fica alimentando um relacionamento com uma menina maluca. É complicado, Bela. O Israel disse que no começo do namoro, eles se davam super bem. Mas aí, aos poucos, ele foi percebendo a roubada que estava se metendo. Parece que essa Susy é toda super problemática, possessiva. E ainda por cima tem um problema com a bebida. A Susy? Ela é alcoólatra? É, o Israel disse que toda vez que eles discutem, ela bebe e se transforma. Deve ser por isso que ela agiu desse jeito comigo. Tadinha, né? Pensando assim, dá até pena. E o Israel faz o quê quando isso acontece? Volta. É, ele disse que não aguenta pressão, fica com pena e acaba voltando, mesmo sabendo que pode se dar mal. Coitado do Israel, né? Mas vem cá, será que o Israel não gosta dessa garota pra valer? Ah, só pode, porque pra aturar isso é só gostando mesmo, viu? É verdade. Nem que seja só um pouquinho, né? É, eu não sei. Pode ser que no fundo o Israel ache que essa Susy ainda possa mudar. Tainá, e você? O que você vai fazer? Afinal, você está namorando com o Israel. Não sei, Bela. Eu te confesso que eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Quer dizer que rolou uma barraca lá na piscina? Só que faltava agora, uma rival pra Tainá. Agora que o campeonato vai embolar de vez. Magali, você acha que a Tainá vai dançar no namoro com o Israel? É a menor ideia, mas não estou nem aí. Magá, já viu esse filme? Não sei. Deve ser uma porcaria. Qual é, hein, Magali? Está de rebordosa? Antes fosse. Já sei. Culpa do Léo. É, aquele panaca me enganou. Fazendo o maior gênero de garanhão. Magali, cá entre nós. Você não acha que o Léo ainda gosta da Tainá? Não, é bem capaz. Eles têm tudo a ver também, né? O aguado do Léo com a aguada da Tainá. Onde é que você fica, Magali? No meio desse aguaceiro todo? Eu não fico em lugar nenhum. Eu estou fora desse papo hidráulico. Água pra mim, só que passarinho não bebe.